As cooperativas de reciclagem de Londrina já sentiram diferença no volume de material depois que a CMTU suspendeu a distribuição de sacos verdes na semana passada. Parte da população deixou de separar corretamente o lixo. O trabalho não parou, mas já não é o mesmo. As fotos foram tiradas pelo pessoal que faz a coleta na rua. Muitos moradores deixaram de fazer a separação em casa por causa da falta do saco verde. Resultado, o reciclável está indo para a lixeira junto com o lixo comum. Desde segunda-feira já começou a ter diferença no material reciclável. O morador também vai ajudar com a baixa do nosso material, porque eles preferem colocar mesmo no orgânico, como eu já havia te dito. Essa não é a primeira vez que o município suspende a entrega do saco verde. Isso já aconteceu entre 2013 e 2015. Com a retomada, houve um aumento de até 40% no volume coletado. O problema é que esse volume diminuiu de novo. E quanto menos material para separar, menor a renda desse pessoal. Se não tiver o material para separação, não tem ganho. A redução de material é visível. Normalmente, esse barracão ficaria lotado. Agora, sobra espaço. Por dia, eram descarregados de quatro a cinco caminhões cheios. Na última segunda-feira, só veio um. A Cooper Refun tem 57 cooperados. Atende a 18.806 domicílios. Recebe R$ 1,78 por cada um. Além do aluguel dos barracões e o INSS dos trabalhadores. O custo de manutenção chega a quase R$ 60 mil mensais. Não há sobra de dinheiro para comprar e distribuir os sacos verdes. Por mês, eram 76 mil unidades. Preocupada com o futuro da cooperativa e com o próprio meio ambiente, a presidente faz um apelo à população. Se não tem o saquinho verde, gente, vamos continuar coletando, fazendo a separação. Porque nós não podemos parar. Nós temos que coletar. Mas o morador é que tem que fazer a parte dele. Continua colocando no saquinho de ráfia, saquinho azul, cor de rosa. O que der para o morador estar ajudando na sacolinha, nas caixas. Mas que ele continua fazendo a separação. A importância é que o morador faça a separação. São sete horas e sete minutos. Eu acho que é uma questão de lógica. Poxa, não tem saco verde? Agora eu vou colocar tudo um misturado com o outro. Pera lá, nós não somos cachorros que somos limitados a fazer xixi naquele lugar porque o negocinho ali tem que ficar em cima de outro. Não. Nós temos a capacidade de raciocinar. Então vamos raciocinar, gente. Se não está recebendo o saquinho verde da prefeitura aí, Poxa, na hora que for no mercado, compra dois, ué. Um azul preto, pronto. Compra um saco diferente. Agora não tem saco verde, pronto. Cabeça já embaralha tudo e coloca tudo dentro do mesmo saco.